Fala pessoal, beleza? Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal. E hoje estou trazendo aqui mais um vídeo bem aleatório aqui no canal. Estava navegando aqui na internet assistindo alguns memes e acabei me deparando com um vídeo aí do Keanu meio que reagindo, respondendo aí o Marcos Gives durante uma apresentação. E o vídeo acabou viralizando, vou mostrar aqui para vocês. Para quem não conhece o Marcos Gives, ele é meio que um sósia brasileiro do Keanu Reeves. O cara é muito, muito parecido mesmo com Keanu Reeves. O cara é mais parecido com Keanu Reeves do que o próprio Keanu Reeves. Vamos a outra pergunta. Está bem aqui, Damiro. Quem será? O que ela perguntou? Caramba, eu estou curioso. Fala assim, é Juan, Juan Pablo. João Pablo. Ele fala, como é acordar todo dia com a cara de Keanu Reeves. Caramba, você sabe quando eu acordo? Eu nem percebo. Eu só vejo quando eu chego no espelho. Aí eu olho. Caramba, esse sou eu mesmo. Ou é o Keanu Reeves? E é lógico que quando ele vai imitar o Keanu, ele faz toda uma performance. Durante uma apresentação, o Keanu resolveu dar uma imitada aí. Deu uma imitada aí no sósia dele, no jeito de falar, no jeito de se expressar ali durante as imitações. E aí o Keanu acabou imitando até um gordão que o Marcos Gives usa muito, que é aquele thank you. Pelo que tudo indica, com essa referência aí que o Keanu fez a ele aí durante essa apresentação, nosso Keanu brasileiro conseguiu chamar a atenção aí do Keanu Reeves. Provavelmente o Keanu tem acompanhado os memes, tem visto aí alguns vídeos dele, talvez o Marcos Gives em algum lugar. Talvez alguém tenha enviado pra ele. Acredito que ele tenha achado bem legal também pra fazer uma referência, pra dar uma imitada aí no meio de uma apresentação. Ele deve ter achado muito legal aí essa semelhança. Tanto a semelhança como os vídeos aí do Marcos Gives, que é bem legal também. Alô galera, agora eu vim aqui para dar uma cacetada de thank you. Pois é, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you baby. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A semelhança aí nesse caso é tão grande, tão grande que chamou a atenção do próprio Keanu. Eu mesmo acho o Marcos Gives muito parecido. Se eu encontrasse ele em um mercado, numa praça, em qualquer lugar, com certeza eu iria achar que era o Keanu Reeves. E aí, o que vocês acham? Realmente tem ou não tem aquela semelhança? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou aí da metade que o Keanu deu durante a entrevista. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E tchau, tchau! Tchau, tchau.